Pedra angular, minha esperança até o fim, é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular. Na aflição é Senhor, meu Senhor. Se lhe não posso, a face ver, a sua graça vou viver. E cada crise, sem falhar, sempre hei de nele confiar. Assim que o céu clarinho soar, irei com ele me encontrar. Me alegrarei na redenção com todos que no céu estão. Só Jesus é meu Senhor, é Senhor cheio de amor. Ele cuida de mim e de você também. Beijo no seu coração, fica com Deus.